Bem-vindos a mais um vídeo no canal Easy Peasy Languages. O que nós vamos aprender hoje, Teacher Anderson? Hoje, gente, iniciamos uma nova série de dicas rápidas de inglês. Pra você já, ó, né, aprender inglês de um modo easy peasy. E te falando já isso, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, totalmente welcome. Seja bem-vindo e já se inscreve no canal, tá? E já dá aquele like. Então, subscribe, thumbs up. Vamos lá? A nossa dica rápida hoje, nós vamos falar de ações no presente, tá? Então, present simple, vamos falar de statements. O que é isso mesmo? Statements, frases afirmativas. Bem pontual, tá? Então, só pra situar você, qual é a palavra-chave do present simple? Rotina, tá? Então, quando você fala de uma daily routine, obviamente você vai usar o verbos no presente. Então, o present simple, o uso, você vai... Ele está vinculado a atividades rotineiras e os verbos estão no presente. E vai ter uma pequena variação de acordo com o sujeito da frase. Nós vamos te mostrar aqui nesse vídeo. Então, vamos lá? Tem pra você algumas ações, alguns exemplos aqui. A primeira, eu quero falar assim, olha... Eu vou pra escola, né? De bicicleta, né? Então, eu vou pra escola de bicicleta. Então, I ride a bike to school every day. Então, eu vou todos os dias pra escola de bicicleta. Então, o sujeito da frase fica claro que sou eu, né? Então, você pode repetir comigo aqui a teacher. Então, gente, ride a bike é que você vai de bicicleta, né? Esse contexto. Então, andar de bicicleta, ride a bike. Vamos supor agora que essa menininha aqui, ela vai ser a Sally. Então, ela vai ser uma personagem. Agora, eu quero falar que a Sally, ela vai pra escola de bicicleta todos os dias. É uma ação no presente, tá bom? Então, aí vai ter uma pequena variação. Eu vou acrescentar um S no verbo. Então, como vai ficar? She rides a bike to school every single day, every day. Tá? É que eu vou acrescentando, né? Então, aí, como o verbo da frase é ride, você acrescenta o S. Essa é a regra geral do present simple. Você acrescenta S para a terceira pessoa do singular. Ai, que difícil. Vou descomplicar pra você. A terceira pessoa do singular nada mais é he, ele, she, ela ou it uma coisa, tá? Então, vamos agora falar com a Sally de novo, pra ela repetir. She rides a bike. She rides a bike. To school. To school. Every day. Every day. Ok. Então, vamos lá. Gente, agora acontece que a gente tem alguns verbos que terminam com a letra O. Então, nós temos, por exemplo, GO. Ok. Do também, né? Do também. É isso aí. Então, olha só. Eu posso dizer assim, ó. I go to school by bike. Que é a mesma coisa que você tinha dito, né? Mas agora usando o verbo GO. Então, I go to school by bike. Ou seja, eu vou pra escola de bicicleta. Ok? Agora, se eu vou dizer que o teacher Anderson vai pra escola usando o he, né? Eu vou ter que fazer, olha só. Vou acrescentar S? Não vou acrescentar só o S, não. Como é uma palavra que termina um verbo que termina I, O, eu vou ter que acrescentar E, S. Então, vai ficar GOES. Ok? Então, no caso dele, he goes to school by bike. Então, vamos repetir os dois exemplos? Vamos lá? Então, I go to school by bike. Agora, he goes to school by bike. Bye, bike. Muito bom. Ok? E eu falei pra vocês também que o do é a mesma coisa. Gente, nesse tempo assim de povo tá tudo doido, né? O que a gente faz pra relaxar? Yoga, né? Então, a gente... We do yoga to relax. E eu quero falar, gente, que aquele povo, os meus amigos, eles, eles fazem yoga duas vezes por semana. Então, lembrando que o sujeito é they. Então, não acrescenta S nada, tá bom? Não tem variação. A variação é somente para quem? He, she, it. Olha como que ela é esperta e já aprendeu. Então, vamos lá? Então, eu quero falar o que eles fazem yoga duas vezes por semana. They do yoga twice a week. Então, vamos lá? They do yoga twice a week. Twice a week. Agora, eu quero falar do meu amigo, Mike. I have a friend, his name is Mike. Eu quero falar que o Mike, ele faz yoga duas vezes por semana. Então, como que vai ficar? Mike, então, é a mesma regrinha. O verbo terminou, eu acrescento ES, tá? Então, Mike does yoga twice a week. So, let's go. Mike does yoga twice a week. Ok. Ok? Então, gente, olha só. Vocês aprenderam conteúdo fenomenal aqui para vocês para descomplicar o inglês. Então, nós teremos mais vídeos dessa série de dicas rápidas de inglês. Então, acompanha aqui no nosso canal no YouTube. E outra coisa também. Aproveita e dá uma olhada lá nas nossas redes sociais. Easy Peasy Languages no Instagram e também no Facebook. Ok? E o Telegram. E o Telegram. Ok, sim. E o Telegram. Ok, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.